Olá! Bom dia, boa tarde e boa noite, como diria o turma. Tudo bem? Eu me chamo Gustavo de Camargo Costa, tenho 18 anos e estou cursando licenciatura em matemática pela Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, ou Fiscar Sorocaba. Neste momento de EMP2, estou fazendo a disciplina de Introdução à Física, que é administrada pelo professor Fábio de Lima Leite. E este que você está vendo é o trabalho que estou realizando, Física das Civilizações Antigas Avançadas, Egito, Grécia e China. Por algum motivo eu tenho um problema para memorizar e ensinar. Certo, então, você que está me assistindo, gostaria de embarcar nessa jornada incrível que é a História do Mundo? Pois bem, então vamos lá! Certo, antes de mais nada eu gostaria de avisar duas coisas. Primeiro, a ordem desse trabalho será China, Grécia e, por último, Egito. Segundo, eu gostaria de pedir desculpas pelas eventuais e, com certeza, prováveis erros de dicção sobre e falas sobre certas palavras que não são do nosso idioma. Por exemplo, palavras em chinês, grego e egípcio. Então, já me desculpa diante de ter mão. Então, vamos começar! Primeiro, com a China. A China é um país, ou aqui pelo menos, que se localiza na parte oriental do continente asiático. Surgimento e território. O surgimento, digo entre aspas, pois um povo não surge de uma vez. Ele ocorre de um processo demorado da junção e dispersão de vários povos. O surgimento dele teria ocorrido por volta de 4.000 a.C., ou 2.000, se estivermos sendo os mais categóricos e falando apenas da 1ª Dinastia do Povo Chinês, que é mais preciso, que podemos chamar de chineses. A localização precisa é muito discrepante de autor para autor, pesquisador para pesquisador. Porém, um consenso de praticamente todos, ou diria até todos, que foi a noroeste da China, no que hoje seria a província de Shenzhen e o sudeste de Shanzhen. Resumidamente, nas margens do Rio Amarelo, que fica aqui, a noroeste da China, que pode ser chamado também de Huanghe ou Huangho. Deste rio aqui, que é bem grande, até se enquadra em um dos maiores da China, dos maiores do mundo, os povos dali, que ali viviam as margens, começaram a se expandir, duelar entre aspas, e misturar com a cultura dos outros povos que também estavam presentes aqui. E acabou formando com o tempo o que hoje chamamos de China. Que esse é o mapa atual da China, para ser mais exato. A China, falando da China mais antiga, podemos dizer oficialmente, assim, dos dados que temos, essas são as partes mais certas, precisas, com o que temos do passado, que são as dinastias. São todas essas aqui, que começaram na dinastia Shia, em 2100. Tudo aproximadamente, porque essas datas nunca tem como ser exatamente precisas. 2425. São sempre aproximações, geralmente. até a dinastia Qing, que foi a última, em 1912. Essa sim mais certa, porque já está mais próxima de nós. Essa dinastia, aliás, que marcou o fim da China imperial e o começo da China como república, foi por causa de uma série de revoltas e, mais especificamente, uma revolução que ocorreu na China. Pois bem, eu disse que esses são os períodos mais certos entre as, que são mais considerados, solidificados como China mesmo. Mas, antes disso, já existiam certos povos. Então, existia alguma coisa antes. Esse alguma coisa antes, vamos chamar de dinastia Qing. E, na verdade, ele pode ter sido um grupo de dinastias, até. Não sabemos exatamente o que aconteceu aqui, com muita precisão. O que vem de lá é mais relatos de lendas, mitos. Então, são coisas que não se pode confiar tanto. Não estou tirando o mérito de lendas, essas coisas, porque elas podem trazer muitas informações para nós. Mas, não são tão confiáveis quanto documentos históricos. E documentos históricos também podem não trazer totalmente a verdade. Podem ser alterados pelo tempo ou pelo próprio tempo em que eles foram criados pelo viés político de quem os criou. É uma confusão. Então, em um desses períodos, antes das dinastias, teria reinado o Huang Ji, o Imperador Amarelo. Ele teria sido um grande nome. Ele está presente, em grande parte, nas lendas. Tem um grande peso. Ele teria sido um dos cinco, que é um dos grandes líderes que ocorreram antes das dinastias. E teria reinado entre 2698 e 2599 antes de Cristo. Vocês vão perceber que todos os períodos, as datas que vamos tratar aqui, a maioria são antes de Cristo. Porque é um pouco de tempo atrás. Esse imperador pertencia à etnia Han, que hoje em dia é a maioria da população chinesa e equivale a 92% da população. Um fato interessante é que o Huang Ji utilizava um tótem, um símbolo de um urso. Porém, depois que ele subiu ao poder, ele trocou esse símbolo por um de um dragão. Dragão chinês, dicas de passagem. Porém, são lendas e lendas. Algumas lendas dizem que, na verdade, ele trocou o tótem dele por uma cobra com uma cabeça de urso. Que, ao meu ver, não é exatamente a mesma coisa, mas até que lembra um dragão. E dragão é como os chineses se denominam, mais especificamente, filhos do dragão. Toda essa parte de ancestralidade, de orgulho desse grande imperador, que foi muito grande e trouxe muita sabedoria para o povo, segundo as lendas. O imperador amarelo não é confirmadamente uma existência verídica, porque provém muito de lendas. Pode ter existido, pode não ter. Porém, o que nós sabemos dele é que ele é o nome de um dos livros que deu embasamento, muito embasamento, para a compuntura chinesa. A compuntura chinesa em si tem uns indícios de 5 mil anos atrás. Porém, só com esse livro aqui, que é o Huang Ji Nei Jin Su Wen, que pode ser traduzido de diversas formas, mas geralmente para clássico interno do imperador amarelo. Que estaria dividido em duas partes, que é o Su Wen, que trata mais da parte da medicina, e o Ling Shu, que é mais especificamente da acupuntura. Embasou durante muito tempo, e ainda embasa, principalmente o Ling Shu, que é da compuntura, embasou a medicina chinesa. Foram os primeiros apanhados em si, porque já existiam os indícios, os relatos, as inscrições, alguma coisa falando sobre, porém nada tão certo, nada tão anotado e preciso. E é um dos livros base para a compuntura até hoje. Falando da acupuntura, vamos falar algumas coisas interessantes sobre ela, algumas coisas que valem a pena saber sobre ela. A acupuntura acredita, na verdade, a filosofia chinesa, em parte, assim, a da medicina, que existia o Wing e o Yang. Seriam duas forças opostas, que seriam energias materiais, que permeiam toda a matéria existente. O Yang seria o Sol, o Dia, o Céu, o Homem, Verão, o Calor, o Sul, o Norte, partes externas do corpo, doenças mais calorosas, entre aspas, agitadas. E o Yin seria a Lua, a Noite, Terra, Mulher, Inverno, Frio, Leste e Oeste. Seriam partes e órgãos mais internos, incluindo os cinco órgãos internos, que seriam coração, rim, pulmão, essas partes. E seriam doenças mais fracas e profundas. Essa energia, segundo eles, sempre que houvesse um desequilíbrio, porque a maneira certa deles era estar em equilíbrio, sempre que houvesse um desequilíbrio dessas forças, ocorreria no corpo alguma doença, algum sintoma, alguma coisa do tipo. Outro fato importante para saber também sobre a acupuntura é sobre a crença dos elementos. Para eles, os elementos, os cinco, eles seriam a base de toda a existência, material, por assim dizer. Juntamente com o Yin e Yang e várias outras coisas. Por exemplo, o Ki, que é a energia do corpo, a energia vital. Segundo essas teorias, existiram esses cinco elementos, que seriam água, madeira, fogo, terra e metal. E um ponto importante seria a criação e oposição. Por exemplo, a água seria o elemento criador da madeira, que seria o elemento criador do fogo, que seria o elemento criador da terra, que seria o elemento criador do metal, que seria o elemento criador da água e fechando o cico. E também teria os elementos de oposição. A água seria o elemento que cancelaria o fogo, que seria o elemento que cancelaria o metal e assim por diante. Também exerceria os elementos de contra-oposição, que seriam, mesmo que os da oposição, só que inversos, só que mais fracos. Eles precisariam de eventos muito específicos para acontecer. Por exemplo, a água inibe o fogo. Certo, joguei fogo na fogueira, apagou. Todavia, dependendo do tamanho desse fogo, ele poderia agir como um contra-inibidor da água e inibir a água. Esses elementos estariam aplicados no corpo e estariam presentes e representando alguns órgãos. Por exemplo, e todos, na verdade. A madeira estaria presente no fígado. O fogo estaria presente no coração, a terra em vários órgãos assim. E, como eu disse, tem a relação de dependência, de criação, também funcionariam para os órgãos. Por exemplo, a madeira gera o fogo, certo? A madeira é o fígado, o fogo é o coração. Se eu quisesse curar ou melhorar alguma deficiência no coração, eu mexeria no órgão do elemento que vem antes dele, ou seja, da madeira. Eu mexeria no fígado dele, porque melhorando o elemento mãe dele, o órgão que veio logo antes dele, eu melhoraria a eficiência dele também. Juntamente com essa parte dos elementos do fluxo dos órgãos, do fluxo de energia, estaria presente a teoria dos meridianos. Que vamos falar só dos doze, né? Existiram os doze ordinários, que seriam os doze principais. Tem vários outros que se desdobram deles, cruzam, entre as várias coisas. Estes meridianos seriam as linhas que ligariam os órgãos, seriam os canais de energia que ligariam um órgão, um ponto do corpo a outro. Então, por exemplo, se eu quisesse mexer no ponto aqui, eu teria que mexer no ponto P, para canalizar a energia até ele. Aqui, os meridianos, que seriam os meridianos profundos, que seriam, passariam pelos órgãos como pulmão, rins, fígado, coração, pericárdio e baço e pâncreas. Aqui está a relação de elementos que eles equivalem. E existiram os meridianos normais, que seriam intestino grosso, bexiga, vesícula biliar, intestino delgado, triplo aquecedor e estômago. Existe também um ponto importante, que são os pontos. Eles teriam uma unidade de medida própria, que é o risuê, que significaria literalmente buraco, que equivaleria a essa distância aqui, desse pedaço do dedo eixo, que seria igual à distância do polegar, que seria igual a 1,5 dessa distância aqui, isso aqui seria 1,5 risuê, e isso aqui seriam 3 risuê, daqui até aqui. E esses pontos, essas medidas que você mediria no corpo da pessoa, seriam utilizados para encontrar os pontos que passam, muitos pelos meridianos e outros não, que seriam pontos onde você aplicaria, por exemplo, as agulhas ou as mochas, que realizariam esse processo de modificação de energia. Falando agora das mochas e das agulhas, as mochas, essa técnica, teria surgido quando, há muito tempo atrás, perceberam que aplicar areia e pedras quentes sobre o corpo de uma pessoa causava um alívio. Isso está documentado também no Huang Di Neijin Suueng, que é o livro que eu falei antes. Hoje em dia, na verdade, depois de muito tempo de evolução, eles evoluíram para essas canetas, que são tubos que possuem artemísia, outras ervas também, mas essa é uma bem popular, que ela seria esquentada, ela seria iniciada com uma fagulha, e seria aproximada de determinados pontos, os pontos que foram falados antes, e causariam a melhora do corpo. Hoje em dia, além de ervas, que também existe esse método ainda, também são utilizadas as variações com infravermelho, ultrassom, corrente elétrica e raio laser. também temos a utilização de agulhas. Antigamente foram achadas até agulhas de pedra, que eram utilizadas, e não existe muita documentação de quando elas surgiram, mas especula-se que ocorreram em tempos muito antigos, tempos muito remotos. E elas seriam aplicadas nos pontos também, do mesmo jeito que as mochas. A diferença é que as mochas, às vezes, não são aplicadas diretamente, sim, só aproximadas, e esquentam a região. Essa é uma parte um pouco polêmica, entre aspas. Eu gostaria de dizer que eu não estou expressando minha opinião. Eu nunca realmente, eu nunca fiz, não passei por um procedimento de acupuntura chinesa, então eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas eu vou reunir aqui alguns pontos, que são considerados prós e contras da acupuntura. Primeiro, a vasta aplicabilidade. Você pode aplicar para várias doenças, situações. Para dores, para doenças crônicas, doenças passageiras, doenças supostamente sem cura, várias coisas. Mas não existe um quadro específico. Ah, ela é só para isso e acabou. Elas também promoveriam a diminuição do consumo de medicamentos, porque elas, por exemplo, poderiam promover ou o aumento de produção de certas substâncias do próprio corpo, ou diminuição de alívio, aumentaria o alívio, diminuiria a dor, o que causaria a diminuição da necessidade de tomar outros medicamentos além do que o próprio corpo já produz. Simplicidade, porque, bom, agulhas e mocha que é teoricamente simples, você não precisaria de grandes aparatos e também isso não pode ter uma coisa importante. Está ligada com a segurança, que é um são procedimentos relativamente seguros. Contanto que os profissionais sejam bem qualificados e saibam o que estão fazendo. também servem de complemento de lacunas, porque elas também poderiam curar ou amenizar doenças que se desconhecem a causa. Doenças que, por exemplo, chega com uma dor no médico, o médico não consegue atestar o que está causando essa dor, a acupuntura poderia curar ela. Não só dores, doenças mesmo, especificamente. Doenças que a medicina ocidental ainda não achou cura, teoricamente, a medicina oriental já está mais à frente. E também como auxiliar, porque ela pode auxiliar o tratamento dessas doenças. Eu estou citando muito a diminuição de dor, eu não estou falando que ela só serve para dor, mas também serve. Os contras. Medo de agulhas. Eu não preciso explicar, pessoas que têm medo de agulhas vão ter medo de agulhas, então vão ter problema com isso. Competência. Isso é um problema, na verdade, de todas as profissões. Profissionais que acham que são profissionais e não são, não tem realmente uma qualificação e vão e tentam exercê-la. Isso é um problema porque isso queima os verdadeiros profissionais. E o mais polêmico, na minha opinião, que é a legitimidade. Novamente, não estou dizendo se ela funciona ou não, eu nunca fiz. Porém, é uma grande discussão se ela é legítima ou não. muitos médicos, muitas pessoas defendem que não, que ela não funciona. Muitos que sim, muitos que não. Porém, essa parcela que defende que não funciona arrasta consigo pessoas que não sabem se funcionam ou se não, o que diminui a legitimidade, querendo ou não. Funcionando ou não, faz um medo crescer. Voltando aqui nas dinastias que já passamos aqui, uma dinastia importante foi a dinastia Qin. Por quê? Foi aqui que realmente a China virou um império. Foi aqui que surgiu o primeiro imperador da China. Que teria sido Qin Shi Huangji. Ele seria o primeiro imperador. Mas eu trago um questionamento porque ele se autodeclarou o imperador da China. Ele que unificou ela e tem um fato interessante. O nome China é muito controverso a origem do nome. Alguns dizem que como ele era chefe do estado de Qin na verdade se fala Qin em chinês que poderia virar China. Outros dizem que China seria também poderia ser dito como na linguagem antiga como Zonguo que significa país do meio que eles estão no meio. Ou alguns ainda defendem que China vem por causa de chá ou de seda. De qualquer forma dessa parte aqui realmente significa por causa de algum produto exportado por eles. Enfim é China e este imperador aqui ele teria derrotado outros seis estados que no período dele antes dele unificar existiam sete estados no que hoje chamamos de China e depois de derrotar todos os chefes deles derrotar todos eles ele se ele unificou todo o país aqui no Verden do Império e autoproclamou o Imperador. Interessante que ele teve aquelas estátuas talvez vocês já tenham visto do exército de terracota que são guerreiros feitos de terracota que não é exatamente barro é uma mistura mais específica de um material à base de barro mais cozido feito de uma forma diferente mas resistente o qual ele levou para o túmulo dele e ele também foi o responsável por iniciar a construção da Grande Muralha da China Ora falando em Grande Muralha da China vamos falar daqui a pouco porque antes eu gostaria de falar mais uma coisa sobre ele não sei se alguém já assistiu o filme A Múmia A Tumba do Imperador Dragão que é de 2008 mas lá o vilão principal no caso a múmia do filme é o Imperador Han esse aqui interpretado pelo Jet Li esse imperador ele tinha um exército de terracota e no filme ele foi responsável pela construção da pirâmide da estou pensando mais para frente seria o responsável pela construção da Grande Muralha da China esse Imperador ele foi esse personagem foi baseado no Qin Shi Huang por causa do toda a história dele porque também foi muito conhecido por ser bem autocrático bem ditador entre aspas ele forçou como a gente vai ver na frente ele forçou trabalhadores e várias coisas outra coisa também é que no filme esse personagem tem a habilidade de controlar os cinco elementos que seriam madeira metal terra água e fogo onde a gente já viu esses cinco elementos antes né então a Grande Muralha da China ela teria sido iniciada mais ou menos 220 antes de Cristo e terminou mais ou menos no século XVI depois de Cristo demorou aproximadamente uns dois mil anos para ser concluída tem as dimensões de 21.196 quilômetros de comprimento total vou chegar lá por aproximadamente oito metros de altura varia as vezes as vezes é seis as vezes é sete oito por aproximadamente também uns quatro metros de largura algumas pessoas tem uma impressão que ela é maior mais alta mas é porque muitas partes por exemplo aqui ficam em regiões de montanha o que dá uma impressão de altura maior um fato interessante eu não sei se muita gente sabe eu acho que eu também não sabia antes disso é que a muralha da China ela não é reta reta não ia ser mas ela não é contínua ela é uma série de em várias partes ela é uma série de trechos apenas lembra um trilho de metrô é o total dela 21 mil quilômetros mas ela não é uma linha e outra coisa que muita gente não sabe é que muitas partes dela já foram deteriorando com o tempo porque não foram cuidadas ficavam em regiões ruins foram destruídas ano passado o próprio governo chinês até os anos pouco tempo atrás nos anos 1900 mais pra frente foi apenas aí que o governo chinês tomou iniciativa pra olha nossa podemos ganhar reconhecimento assim eles não ligavam tanto pra muralha só depois que ela virou um patrimônio da Unesco agora ela é um dos sete dos sete das sete grandes construções da modernidade junto por exemplo com o Cristo Redentor ou com o Coliseu que está na Itália hoje em dia aproximadamente na verdade mais de dez milhões de pessoas por ano vão visitar ela tem três partes dela que são realmente boas pra visitação as outras partes estão bem destruídas e as pessoas mesmo colaboram pra destruição porque elas levam embora pedaços da muralha e essa muralha ela é bem controverso porque na verdade ela já alguns trechos dela já existiam por exemplo essas fortificações aqui elas já existiam e alguns trechos só foram ligados existe uma grande dúvida em quantas pessoas foram empregadas pra construção dela mas alguns dizem mais de dois milhões de pessoas mas ó pensa comigo aproximadamente dois mil anos de construção demorou muito então várias dinastias foram trabalhando nela e aproximadamente também entre sei lá trezentos mil alguns lugares dizem até um milhão de pessoas morreram durante a construção dela porque como já disse antes o imperador o Kim que começou a construção dela ele começou com o plano de fazer uma muralha pra cercar o estado em que ele vivia depois de já ter unificado a China mas ele forçou muitas pessoas a trabalhar nela na época da construção ele forçou em teoriza-se que setenta por cento da população da China a trabalhar nela muitas pessoas morreram com o passar do tempo de fome frio más condições dizem também que alguns dos corpos foram usados na muralha pra construção dela ao invés só de barro e um tipo de cimento mais rústico elas seriam construídas primeiro assim essas partes aqui que seriam os postos assim e seriam construídos primeiro depois seriam feitas armações de madeira que seriam preenchidos com terra e pedras que eram construídas os materiais também variam muito de época e de região a região que a última a última dinastia foi a que mais construiu ela que deixou ela mais bonita entre aspas e também regiões de deserto ela tinha materiais no meio como areia regiões de montanha ou regiões que sei lá tinham pedras disponíveis foram utilizadas pedras regiões que não tinha muita coisa foram construídas fábricas de tijolos para construir ela então ela é bem diversificada os chineses chamam de grande dragão também tem uma coisa dizem mentira falaram para a gente na escola que a muralha da China pode ser vista do espaço é mentira mais especificamente quando falam que dá para ver da lua é mentira aqui essa é uma imagem tirada da órbita do planeta e supostamente a minha visão é supostamente minha visão é boa eu não consigo discernir exatamente os traços onde aqui estão a muralha da China a muralha da China conseguiria ser vista parcialmente com uma visão boa com uma pessoa com uma visão boa da órbita da Terra se o clima estivesse bom claro que com câmeras com satélites específicos ela é facilmente tirada porém a olho nu com pessoas na órbita do planeta já é difícil da lua nem se fala também mais uma curiosidade eu até que gosto desse filme nesse filme aqui o imperador Han que teria construído a grande muralha da China ele teria enterrado os inimigos dele embaixo da muralha que no filme também essa muralha foi feita para proteger ele das invasões com o tempo a muralha que tinha esse intuito mesmo de proteção foi perdendo a serventia também porque com o tempo o território chinês ficou maior do que os limites da muralha então acabou que a China ultrapassou a muralha e a muralha ficou para dentro da China então ela não tinha muita serventia mas nos períodos bons ela serviu de proteção para invasões não todas porque algumas conseguiram destruir ela partes alguns trechos destruídos hoje em dia são por causa dessas invasões e ela também protegia contra a rota da seda protegia a rota da seda que era a rota da seda que trabalhava transportando isso e ela caiu em decadência na verdade mas hoje em dia é um monumento muito famoso muitas pessoas vão visitar também gostaria um fato uma coisa muito interessante isso aqui o processo de fabricação do papel ele surgiu em 105 depois de Cristo antes de Cristo desculpa errei essa data ele teria sido feito por Kailun é que assim o papel ele meio que já existia mas o Kailun que era um oficial ligado a corte imperial e que passou por vários reis imperadores que tinham um grande renome era muito conhecido por desenvolver armas muito boas etc era bom da criação ele desenvolveu um método muito sofisticado para a época de como fazer o papel que era misturando amoreiras e outras fibras de entrecastas redes de pesca trapos velhos e resíduos de canho antes disso dele conseguir criar esse processo era utilizado bambu e madeira para escrever as coisas só que era muito pesado então para carregar era bem ruim a seda só que a seda era muito cara e o papel de canhimo só que ele era muito caro e era muito rudimentar na época desse daqui esse processo consistia assim você juntava tudo que tinha falado antes as folhas de plantas várias redes de pesca panos velhos junta tudo tritura mergulha em água por um bom tempo faz aquilo virar uma tapa uma polpa aquece aquilo cozinha pega e despeja sobre umas bandejas de forma a deixar lâminas bem finas deixa secar no sol e pronto você tem papel muito fácil não é mesmo e isso pode achar banal pode achar difícil mas foi muito importante porque ele foi importante na disseminação da literatura e da cultura no geral naquela época porque é um processo muito mais fácil e barato do que que vinha sendo usado até então no século 8 até o século 8 a exportação do material não o material era exportado mas o método era segredo ninguém sabia os chineses guardavam as sete chaves para eles porém em 751 depois de Cristo os fabricantes foram sequestrados pelos árabes que fizeram uma invasão lá os fabricantes e foram levados até Bagdad onde foram construídos foi construída a primeira fábrica de papel do mundo árabe de lá o papel e o método foi para a Europa e da Europa foi para o mundo a gente pode achar que esse método é muito rudimentar mas ainda hoje se utiliza o básico a teoria do processo de fabricação dele então se nunca tivesse chegado esses árabes teria chegado do mesmo jeito porque de um jeito ou de outro essa história ia escapar então não vem nem falar mas nesse período sim os árabes foram responsáveis por levar de lá para a Europa da Europa para o mundo ligado ao papel também o que nós temos é a prensa com tipos de argila cozida temos falam muito de Johan Gutenberg que criou a primeira prensa móvel com tipos móveis sim e não ele criou a primeira prensa com tipos móveis de metal este homem aqui que foi Bicheng que era um artesão inventor que começou na área das gráficas com 15 anos foi quem revolucionou de verdade na época em que ele trabalhava lá a produção de livros de qualquer coisa escrita em larga escala entre aspas era assim você pegava a tábua de madeira fazia a estilografura dela fazia a gravura letra por letra se você errasse tinha que jogar a tábua e refazer o que demorava muito tempo muito tempo para fazer isso fazer letra por letra daí você fazia que nem um carimbo certo só que isso demorava muito tempo um dia este homem aqui estava passeando com a sua família e viu seus filhos brincando com argila e teve um insight por que eu não uso peças de argila que funcionarão como carimbos e eu posso trocar elas de lugar e elas vão servir para escrever livros quem não pensaria nisso então ele voltou para a gráfica pegou uma placa de metal colocou um pouco de cera fez vários bloquinhos com letras com caracteres do idioma dele na época fez vários de caracteres que eram muito utilizados e poucos de caracteres que não eram muito feitos de cera de barro esses caracteres cozinhou virou uma cerâmica colocou na placa que tinha sido aquecida e a cera tinha levemente derretido grudou tinta pronto ele fez a primeira prensa com tipos de argila cozida isso realmente era bom porque melhorou a produção deixava muito mais fácil você não tinha que fazer a peça inteira e se perdesse tinha que começar de novo os livros demoravam anos antes assim poderiam demorar muito menos porém ainda não é os 100% porque elas desgastavam muito o que fazia com que elas não tivessem uma grande escala de produção para produzir muitos livros e tinham pouca aderência com a tinta então não saia tão bom assim mas mesmo assim foi super revolucionário até chegar na evoluir para de Gutenberg que virou de metal que daí revolução de invenção outras grandes invenções dos chineses a bússola a pólvora seda passe de dentes papel higiênico carrinho de mão porcelana guarda-chuva retrátil relógio de água pipa macarrão porque eu amo macarrão então tinha que citar isso menu de restaurantes essa eu não fazia a mínima ideia paraquedas chá sistema postal ripas de madeira coque que é um combustível a base de carvão e o calendário chinês atualmente a China possui como capital Beijing ou Pequim que na verdade é a forma ocidental de se dizer mas no original se fala Beijing por isso você pode encontrar dos dois e tem Hong Kong que ninguém nunca entende Hong Kong é uma região administrativa especial da China é como se fosse uma região à parte que ainda está ligada a moeda outra coisa que gera um pouco de confusão a moeda se chama Renminbi e a unidade se chama Yuan vou fazer um paralelo com o real é como se o real fosse a moeda do Brasil e a unidade fosse o centavo então o que eu uso para fazer conta a unidade então eu tenho cinco centavos mas a minha moeda é o real eu tenho cinco centavos de real e aqui na cotação do Renminbi para o real um Renminbi estava valendo 0,86 de um real brasileiro ou 86 centavos no dia 12 do 3 o país é muito populoso tem 1,44 bilhão de pessoas é o maior país em extensão territorial da Ásia Oriental e o terceiro do mundo com 9.596 961 km² ele é o país mais populoso mesmo com muita gente e faz fronteira com 14 países aqui uma fotinha da China e a bandeira da China o horário de lá é mais 8 do meridiano de Greenwich aqui no Brasil a gente é menos 3 o que dá 11 a mais para o Brasil a língua oficial e principal é o mandarim desde 1950 e aqui é uma confusão muita gente fala em falar chinês o chinês em si não é uma língua e sim um conjunto de dialetos dentro dele dentre eles entra o mandarim mas também entram vários outros que são muito regionais e só determinados determinadas regiões falam é um país socialista e só tem um partido que é o que está no poder que é o partido comunista da China é a república popular da China para ser mais exato e tem um grande problema com a censura eu não vou entrar tanto nos detalhes vou citar um pouco que ele principalmente por exemplo na internet que é o que chega muito para a gente ou não chega é que eles são muito controladores eles restringem muito o acesso a informação a internet em si no país um site que eu recomendo que eu recomendei que eu que eu vi quando eu estava pesquisando que é o Freedom House ele é uma organização não governamental sem fins lucrativos que tem como intuito zelar e disseminar a democracia a liberdade todas as coisas nessa linha pelo mundo uma das extensões deles é falar sobre o uso de internet com liberdade na internet ou também eles falam de quantidade de direitos civis direitos políticos se vocês tiverem tempo entrem nesse site aqui esse aqui está mostrando a democracia a liberdade nos países que vão variar de três níveis que é sem liberdade mais ou menos e totalmente livre e vai citar uns escândalos que teve acho que alguns lembram do Deepfake que foi aquele aplicativo da Rússia que fazia modificação facial nunca cheguei a usar que o pessoal dizia que ele promovia roubos de dados várias coisas assim ele coletava a imagem guardava em banco de dados para os futuros para reconhecimento de pessoas tem um parecido que é o da China que é o WeChat que é o aplicativo mais utilizado lá de conversas é o nosso WhatsApp e com o Tik Tok que eu não sei se vocês viram né saíram muitos apontamentos falando para parar de utilizar o Tik Tok eu também não sei nunca utilizei o Tik Tok que eles funcionavam com aplicativos de peonagem eles roubavam dados das pessoas o próprio Anonymous que parece que ninguém lembra das coisas que aconteceram no ano passado né o próprio Anonymous falou que deveria as pessoas deveriam parar de utilizar o Tik Tok porque eles estavam roubando dados das pessoas acabou que muita gente ainda usa ficou por isso mesmo mas existe essa essa restrição na internet e nas próprias pessoas no modo de pensar que eles querem estou falando pela ótica de uma pessoa de fora não conheço totalmente não é minha vivência mas ao que aparenta eles querem trabalhar com a dominação das pessoas com controle das massas sem impedir eles de se rebelar não estou depreciando o país não estou falando que é um país ruim também longe disso e acabamos a parte da China olha só deu bastante tempo e agora nós vamos falar sobre a Grécia o país que eu amo nunca fui só amo também por causa da da mitologia grega mentira eu gosto de casamento grego também um dia eu vou pra lá a Grécia fica aqui na Europa perto da Itália surgiu entre o povo grego o povo grego antigo surgiu entre 2000 e 1200 antes de Cristo na península balcânica os bálcãos são essas regiões aqui as margens dos mares Egeo que aqui é essa partinha pequena o mar Mediterrâneo que é essa parte aqui que liga no mar no oceano e o mar Negro que é essa parte mais interna toda essa região aqui onde eles surgiram chamam de berço da civilização ocidental eles trouxeram muitas contribuições viajaram muito colonizaram muitos lugares principalmente nas áreas das ciências eles trouxeram muitos avanços mas como muitos outros povos que nós não citamos também os gregos também podem ser chamados de helenos e uma coisa a Grécia antiga apesar do que muita gente aparenta achar a Grécia antiga não é um país um estado unificado a Grécia antiga é uma região com cultura comum por isso nós temos na Grécia antiga você não fala exatamente de Grécia você fala Atenas Esparta Creta você fala regiões eram estados podemos dividir aproximadamente uns cinco períodos a Grécia antiga que são o Pré-Omérico foi o período que houve os povos que viviam ali se juntaram e foram criando as as cidades Atenas Esparta a Tróia Creta que viraram os gregos o Américo que seria quando se passam que já houve uma consolidação maior da cultura grega que é quando se passam os eventos de Tróia que é uma guerra que aqui o trecho do filme Tróia para saber se passa ninguém tem certeza se realmente ocorreu porque ela é muito misturada com mitos mitologia muitas lendas então não é oficial se ela existiu ou não aliás eu gostaria de fazer uma curiosidade o termo presente de grego surgiu por causa dos gregos que deram aos troianos os troianos também eram gregos mas na hora de explicar a gente fala a parte como se eles não fosse os gregos que estavam em guerra com Tróia estavam na os troianos estavam numa cidade de certa forma impenetrável cheio de muros os gregos deixaram um cavalo de presente para os troianos os troianos pegaram esse cavalo colocaram para dentro entenderam que os gregos desistiram vamos festejar festejaram todo mundo bebeu todo mundo caiu na farra dormiram e de noite desse cavalinho aqui que era um presente para eles da rendição não era desse cavalo aqui teriam saído vários guerreiros gregos que saíram e começaram a matar todo mundo vencer daí houve a queda de Tróia isso a gente fala presente de grego um presente que tem uma intenção por trás um presente ruim também tem o o vírus que é cavalo de Tróia que ele é um arquivo que vem com alguma coisa que deixa aberto para um outro vírus divaguei demais porque eu falei de Tróia porque ele está ligado às obras a Ilíada que conta os eventos da guerra de Tróia de Homero que originalmente eles não eram um livro em si era um conjunto de poemas até falados e depois da Ilíada que também é de Homero viria a Odisseia que na Ilíada tem os eventos de Ulisses os guerreiros e na Odisseia tem os eventos de Ulisses que também pode ser chamado de Odisseu pois Odisseia voltando para casa depois da guerra de Tróia que durou muito até ter um filme período arcaico que é onde a arte da Grécia floresceu que também é onde eu acabei pegando as duas imagens mas elas dão uma diferença que é onde a arte se consolidou surgiram as Olimpíadas e onde também surgiram surgiu a política grega que todo mundo fala a democracia a polis o Estado o Senado essas coisas depois viria o clássico que é onde ocorreram as maiores guerras conhecidas as guerras mais grandiosas que eu acho que vocês perceberam eu gosto muito de filmes onde ocorreram as guerras de Termópilas a guerra de Termópilas que é retratada em Os Trezentos de Esparta e a guerra a batalha de Salamina que ocorreu no mar que é retratada em Trezentos a Ascensão do Império que é o Trezentos de Esparta que foi nesse período aqui de Quinhentos a Trezentos e Treinta e Oito a Ante Cristo e tem o período helenístico que é onde o povo onde a Grécia Antiga começou a decadência em si porque é quando o Império Macedônico na época que era controlado por Alexandre o Grande foi nessa época que ele chegou na Grécia conquistando englobando com o Império dele mesclando a cultura ao contrário ele não destruiu os gregos ele anexou a cultura deles tanto que os esqueci o nome eles absorveram a cultura grega por isso que é o período helenístico que misturou com os povos da Macedônia e daí acabou quando vieram os romanos e terminaram tudo de vez quando o Império Macedônico caiu e vieram os romanos e acabou de vez morreu daí cresceu sobreviveu e virou a Grécia de agente vamos falar sobre a cartografia na Grécia Antiga eles foram influenciados pelos babilônicos eles tinham motivos porque eles tinham motivos para a cartografia ela podia surgir podia mas ela tinha motivações que fizeram ela evoluir fizeram ela se consolidar do jeito que ela virou que era a navegação porque mar eles precisavam de um lugar para o outro eles precisavam ir de por exemplo Esparta para Creta precisavam navegar então eles precisavam ter habilidades de localização de pontos de referência direção como funciona eles precisavam militar também nas guerras que era muita água e também terra né vou gostar e mercantil né como de novo mar muita água precisa de rotas de comércio mas também terra servir e eles não foram os primeiros a falar de cartografia mas eles consolidaram o conhecimento eles sistematizaram eles pegaram tudo aquilo que o pessoal já tinha um falava outro falava povo ali povo aqui juntaram tudo numa coisa só e tornaram isso uma coisa mais exata mais uma ciência eles também foram os primeiros a dar formas para os países para as regiões fazendo uma explicação bem rasa é a mesma coisa que nós fazemos hoje de chamar Itália de bota por exemplo falava tal país tal região lembra folha de tal árvore era isso que eles faziam alguns grandes dessa processa da cartografia foram Anaximandro de Mileto no século 6 antes de Cristo que criou o quadrante solar que era um relógio de sol e ele também começou mas não terminou quem terminou foi Ecateu de Mileto terminou o primeiro Mapamundi estava certo não não muito certo mas já era um avanço com base no que se tinha na época temos Hiparco de Nicea foi muito importante também porque ele que introduziu o conceito de latitude e longitude de coordenadas x y vamos falar de matemática ou física e temos esse aqui importante Eratosthenes de Sirene que foi o primeiro a criar um Mapamundi bom mesmo e foi ele que mediu a circunferência da terra circunferência aproximada é claro mas ele que mediu e entramos num homem muito importante Cláudio Ptolomeu de Alexandria que viveu de 90 a 168 depois de Cristo muita gente só conhece ele por Ptolomeu foi ele que difundiu também a geografia em parte foi só ele evoluiu muito tempo depois mas ele que construiu um pouco a geometria matemática e sistematizou mesmo a cartografia no livro chamado Geografia o interessante de diferentes que ele fez é que ele aplicou métodos matemáticos que não tinha sido feito até então na geografia e na cartografia por exemplo ele difundiu o uso de latitude e longitude porque já tinha sido criado mas foi ele que criou vamos usar isso e foi ele que mostrou como fazer o cálculo das projeções planas desculpe das projeções cônicas por exemplo temos aqui essa parte circular como planificar aqui planificado mais de um coelho o livro dele o Geografia que aqui temos um mapa presente nele ele fez mapas muito precisos para a época detalhando muito bem pontos lugares o original em grego ninguém sabe onde está ninguém nunca achou um até agora o que a gente tem é uma o que o que foi difundido mas foi a tradução feita para o latim em 1406 a partir de alguma algum algum idioma mas o original em grego não temos este sistema de mapas esse mapa aqui em específico o estilo dele foi o melhor até que surgiu o Mercator que é todo aquele é um próprio um tipo de mapa que aqui a igreja romana católica romanos católicos eles é tudo junto eles defendiam esse mapa aqui que coloca divide o mundo em três partes que é África Europa e Ásia que seria o ecúmeno que é a teoria de um gigantesco mar por exemplo e só um pedaço de terra que é a parte sagrada que é onde tem vida esses mapas seriam conhecidos como Orbis Terrarum que seria planeta se não me engano terra eles não gostavam desse aqui esse daqui porque é uma visão mais de Deus de predestinação e uma coisa interessante é que foi o Ptolomeu que difundiu a teoria do geocentrismo que só foi derrubada tempos depois que foi defendida pela própria igreja na verdade também na Grécia temos na Grécia Antiga temos a base da geometria o termo geometria vem do grego mesmo que é geo significa terra geometria significa medida que é nesse idioma aqui em grego que falado significa falado é geometria mesmo eu coloquei no Google tradutor eles falam geometria foi Euclides que fez o livro Os Elementos parece livro Tim atual mas não é um livro do passado ele foi uma das bases da geometria tanto que a geometria plana que nós utilizamos é chamada de geometria euclidiana em homenagem a ele esses elementos eles eram treze livros o atual ele equivaleria a treze capítulos mas eram livros de mais ou menos trezentos antes de Cristo que foram criados em Alexandria na verdade existiam trechos existiam essa obra existia na biblioteca de Alexandria que tristemente pegou fogo e perdemos várias coisas que a biblioteca de Alexandria foi uma construção do Alexandre o Grande na cidade de Alexandria no Egito que teria pegado fogo com uma guerra entre o conflito entre os macedônicos e os romanos vamos chegar lá ainda a parte do Egito vamos falar um pouco dos romanos a primeira impressão de verdade do porque até então era só rabiscado em folha e passado de pessoa para pessoa um copia de um a primeira impressão foi em 1482 pelo editor alemão Erhard Hathdoth que de alguma forma conseguiu com uma série de traduções traduzir de um original que não era grego era um original em árabe tanto que também não temos o é de se esperar que não tenhamos o original errado temos trechos por exemplo disso aqui dos papiros de Oshirinko que vamos falar mais para frente também porque entra na parte do Egito uma história muito triste para falar a verdade então como podem ver o Euclides ele no livro 1 ele dá 23 definições de elementos assim ponto o que é ponto o que é reto o que é círculo esses objetos ele dá noções comuns por exemplo se duas retas podem ser colocadas sobre uma sobre a outra elas tem mesmo tamanho noções que deveriam ser óbvias mas ele embasa elas e isso aqui que ele juntou os aproximadamente 465 postulados que existiam falando sobre a geometria em apenas 5 ele resumiu em 5 que são esses daqui todo mundo já viu já vai ver ou ouviu falar de alguma forma que são 1 pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer dois pontos pode-se continuar de uma única reta uma única maneira qualquer reta finita continuamente em uma reta pode-se traçar um círculo com qualquer centro e com qualquer raio todos os ângulos retos são iguais e o quinto postulado que é o problema que é se uma reta cortar tem várias formas de escrever ele chamam de postulado das paralelas também se uma reta cortar duas outras retas de modo que a soma dos dois ângulos internos de um mesmo lado seja menor do que dos dois retos então essas duas retas quando suficientemente prolongadas cruzam-se no mesmo lado em que estes são dois ângulos estão esses dois ângulos complicado né eu sei que eu falei rápido mas o próprio Euclide sabia que esse postulado era complicado tanto que nas anotações em a geometria nos elementos quando ele está fazendo as demonstrações só a partir da vigésima nona demonstração é que ele utiliza o quinto postulado porque ele não conseguiu resumir deixar de uma forma mais concisa este postulado porque ele parece muito grande ele parece menos empírico ele não parece um raciocínio normal sabe fácil você tem que chegar a uma lógica uma coisa grande ele é problemático tanto que Ptolomeu aqui não gostava dele e Proclus disse sobre esse postulado ele não deve ser colocado junto com os postulados na verdade ele é um teorema que envolve muita dificuldade aí falou mais coisa mas não deixa sair isso aqui e algumas pessoas tentaram resolver alguns matemáticos com o passar do tempo tentaram resolver trocar provar que esse postulado era mentira provar que ele era verdade como Gauss Bolli Bolli e Lobachevski e muitos outros o que acontece é que esse postulado estando escrito dessa forma deu base para as outras geometrias que são as geometrias não euclidianas como a geometria projetiva geometria esférica geometria hiperbólica porque esses matemáticos tentando achar um modo de negar ele mostrar que ele era falso provar que ele era verdadeiro ou escrever de uma outra forma acabavam criando sentenças de outra forma que também eram verdade e criavam outros universos outros campos de estudo por exemplo a geometria esférica que era uma esfera hiperbólica então foi uma contribuição muito ao acaso e uma parte muito interessante agora a origem das olimpíadas primeiro eu vou dar um contexto de mitologia porque nem todo mundo sabe essa as olimpíadas teriam surgido na era antiga eu já comentei o período o período da arte e da da política teria surgido com Hércules segundo a mitologia estou seguindo as histórias quando ele limpou o estábulo do rei Girião que foi o quinto trabalho dele se não me engano os doze trabalhos de Hércules daí por Zeus ele criou tentou homenagear ele por ter conseguido fazer isso daí plantou oliveira e fez uma coroa de oliveira e criou o jones muito complexo certo primeiro vamos falar um pouco seria ocorrido em Fídeas em 440 primeiro Hércules falando da Grécia é um pouco errado o termo Hércules o termo certo seria Heracles Hércules é a forma romana de dizer o nome Hércules mais do que forma porque é como se os romanos tivessem pegado para si e modificado as mitologias então Hércules é a versão romana de Hércules que é o grego Hércules é esse aqui é a estátua de Hércules Hércules escrevi errado desculpa segurando o Cérbero no 12º trabalho dele e esse aqui é o pai dele o Zeus um contexto rápido Hércules ou Hércules é que é muito difundido Hércules então é bem difícil falar ele seria filho de Zeus que Zeus é o Deus rei do Olimpo Deus do céu Deus dos raios ele seria pai dele como uma mortal e ele seria um o que a gente chamaria hoje de super herói que ele realizou os grandes feitos as grandes histórias os gregos estavam muito dessa parte ele foi incumbido uma vez de fazer 12 trabalhos muito difíceis e um deles era lavar os estábulos de um rei que tinha muitos cavalos tanto que nesse processo ele desviou o curso de dois rios os rios eles pegaram e passaram pelo curral e lavaram tudo passaram a régua nem fantasias da história daí depois de fazer isso para homenagear o pai deles Zeus ele plantou a primeira oliveira criou os jogos como método de agraciar de mostrar o seu amor por ele e criou as coroas feitas nos ramos das oliveiras como método de prêmio essa estátua aqui foi construída por Fidias que é uma figura controversa mas teria sido um escultor grego que construiu muitas estátuas e teria construído em aproximadamente 440 anos de Cristo essa estátua aqui aliás ela era um dos sete grandes monumentos do mundo antigo isso foi destruído essa aqui seria a oliveira que ele teria plantado a oliveira para quem não sabe da azeite olívo e azeitona ou pelo menos minha vida inteira foi falado isso e essa aqui seria uma coroa feita de rama de oliveira os primeiros registros oficialmente das olimpíadas agora falando fora de mitologia teriam sido de 776 antes de Cristo que é quando os primeiros nomes foram gravados os primeiros nomes dos vencedores foram gravados de alguma forma as olimpíadas teriam surgido quando o rei de ilha Iftos o monarca de Esparta Licurgo e o rei de Pisa Clístenes formaram um acordo de paz no Templo de Era na cidade de Olímpia onde ficava o Monte Olimpo Monte Olimpo cidade de Olímpia olimpíadas em homenagem aos deuses e em homenagem à cidade ela também surgiu em parte como um treino militar porque muitos dos eu vou mostrar a frente mas muitos dos ou todos os esportes são presentes na guerra e como forma de religião porque os gregos misturavam muito isso corpo e mente corpo e espírito então ter os dois saudáveis era muito importante para eles os jogos eram considerados trégua sagrada na Grécia por exemplo a guerra do Peloponeso que ocorreu de 431 a 404 antes de Cristo foi pausada para que pudessem competir assistir os jogos 776 antes de Cristo como já falei foi o primeiro registro só que era para ser os primeiros jogos porém houve um tempo oral na cidade então só teve um esporte que foi a corrida pelo estádio que chamavam de estádio quem ganhou foi o cozinheiro Coroebus DL com 192,27 metros e é considerado até hoje como o primeiro campeão olímpico em 720 antes de Cristo que foi a 15ª olimpíada que do mesmo jeito eu corri de 4 em 4 anos durante 5 dias teve uma epifania correr nu porque era mais higiênico era mais eficiente e era mais ameno porque as olimpíadas eram realizadas em agosto julho que é um período de muito calor em Grécia é o período do verão e essa ideia de que é mais eficiente foi criada por Orsipus de Megara que ele teria ganhado a corrida ao redor do estádio e falou hum eu corri melhor pelado e isso difundiu tanto que no vaso lá atrás os corredores estão pelados eles competiam pelados dizem que é por isso que as mulheres não podiam assistir os jogos sim as mulheres não podiam assistir nem participar com exceção da sacerdotisa de Demetra em compensação entre aspas compensação não sei se é a palavra certa elas tinham a ERAE que era um jogo que acontecia alguns dias antes que era só para mulheres que era em homenagem a deusa ERA falando em NU ainda uma curiosidade o termo ginástica vem do grego gindazem que significa treinar só que voltando mais ainda nessa palavra significa exercitar-se NU por causa da eficiência de treinar NU até a 13ª Olimpíada 13ª edição só existia a corrida mas com o total acabaram tendo 10 esportes a corrida o remesso de disco o pentátulo corrida de bigas corrida de cavalos salto em distância lançamento de dardo boxe luta e pancrástico que era um estilo de luta misturando alguns outros estilos também como podem ver todos eles podem ser aplicados na guerra corrida de bigas corrida de cavalos salto em distância por esse mesmo motivo a modalidade olímpica de ginástica que é cavalo chama cavalo porque você sobe algo que parece um cavalo elas ocorriam de 4 em 4 anos em aproximadamente julho durante 5 dias durante mais de 40 anos elas foram elas foram apenas para habitantes na região de olímpia de 732 a 666 antes de cristo elas foram valeram também para atenas e esparta e depois quem falasse grego e fosse da itália egito ou ásia podia participar uma tradição que pegaram para as modernas a fogueira que era mantida acesa no primeiro dia ela recebia sacrifício ela era acesa pelo campeão da corrida de 200 metros tinha a honra de acender daí ela continuou bem durante muito tempo mas daí ocorreu o declínio dela em 267 depois de cristo os bárbaros não sei se esse termo é tão correto assim vindos da rússia destruíram alguns edifícios da cidade de olímpia em 146 antes de cristo que já causando o final da grécia antiga da queda do que era a grandiosidade invadem os romanos e teodósio primeiro que era o imperador romano ele era adepto do cristianismo Roma era adepta do cristianismo promulga em 380 depois de cristo que o cristianismo vai ser a religião oficial de todo o império romano o que engloba também a grécia e por causa disso 13 anos depois ocorre a última olimpíada porque como já vimos a olimpíada era físico e espiritual o que como era parte espiritual não podia continuar porque ela era uma homenagem aos deuses e teve que acabar após 293 293 edições mas alguém muito incrível em 1894 em Paris chamado Barão de Coubertin decide ele era muito entusiasta dos esportes ele decide que vai fazer as olimpíadas voltarem e ele volta ele se reúne com representantes de alguns países como eu já disse em 1894 e eles criam o COI que ainda existe hoje que é o Comitê Olímpico Internacional que é quem regula todas essas atividades das olimpíadas ele virou o primeiro secretário-geral a Grécia o representante eles confirmaram eles aceitaram sediar os primeiros jogos olímpicos da da modernidade e em 1896 ocorreu os primeiros jogos olímpicos da era moderna na cidade de Atenas onde competiram 385 atletas de 13 países só a partir de 1900 ou seja quatro anos depois da primeira edição na segunda edição as mulheres começaram a poder participar também em até 1904 o que era recebido eram apenas medalhas de prata e bronze não existia medalha de ouro chegou a receber umas plaquetas também mas não pegou tanto e até só em 1904 que começaram a receber o ouro de verdade e até 1912 as medalhas eram feitas de ouro maciço puro ouro mas daí por causa da primeira guerra mundial a escassez do ouro dificuldade diminuíram hoje em dia ela só tem uma porcentagem de ouro no total houveram três edições apenas dos jogos cancelados que foi por causa da primeira e da segunda guerra mundial e teve também um outro grande evento que foi o adiamento das olimpíadas de 2020 por causa do coronavírus que eram as olimpíadas que eram para ocorrer em Tóquio coisa engraçada é que as olimpíadas vão ocorrer esse ano o governo de Japão está frisando que vai ocorrer nesse ano apesar de ser 2021 elas vão se chamar olimpíadas 2020 para manter eu acho é que o loguinho que era para ser era para ter acontecido no passado e foi cancelado uma tristeza nessa pandemia algumas outras invenções descobertas são o despertador que era um mecanismo feito a partir de um relógio com água relógio de água que descia água ou também um relógio feito de estilo por exemplo grão de areia coisas que iam caindo e ativavam o mecanismo e acordavam a pessoa eles desenvolveram também o moinho de água e o odômetro que é um mecanismo para medir distâncias que hoje em dia existe ainda mas ele é de forma digital atualmente a capital da Grécia é Atenas que foi um dos grandes centros da Grécia Antiga aqui a gente tem onde fica a Grécia no mapa ela é até relativamente bem pequena em comparação ao que era antes aqui o mapa da Grécia atualmente em grandes regiões em grandes lugares Atenas Calcíria Cônio Rhodes onde tinha o Colosso de Rhodes aliás que era um dos das sete grandes construções da Antiguidade e também caiu A moeda da Grécia atualmente é o Euro que curiosamente ele é uma variação da letra grega Epsilon que é essa aqui e também é por causa do E de Europa O Euro é a moeda utilizada por todos os países que estão na zona do Euro que são países ali da região da Europa que utilizam o Euro todos eles como uma moeda comunitária todos eles utilizam ela e ele também está no na União Europeia aqui nos dados do de 12 e do 3 o 1 Euro estava valendo 6,65 carinha e um fato importante que levantou essa parte do Euro eu achei importante falar do dinheiro da União Europeia a União Europeia tem uma coisa chamada o FMI FMI que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial a primeira segunda e que tinha como intuito ser um fundo monetário internacional que literalmente esse é o nome fundo monetário internacional para ter dinheiro para emprestar os países da União Europeia caso acontecesse alguma coisa ela surgiu por exemplo para a reconstrução no pós-guerra porque os países precisavam de dinheiro para reconstruir e ela era tipo uma reserva controlada por um grupo teoricamente a parte em 2008 teve nos Estados Unidos o estouro da bolha imobiliária deu muita problema foi uma crise muito grande por causa da especulação dos preços dos imóveis eles subiram muito e caíram deu uma problemática gigantesca e dólar câmbio em 2008 daí em 2011 isso daí bateu lá na Europa deu uma crise no euro o euro desvalorizou e os países que estavam com dívidas por exemplo Itália Portugal e a Grécia ficaram piores ainda na época a Grécia eu acho que ela foi a que ficou na época eu não sabia muito mas ela foi a que ficou mais eu lembro do pessoal falando ela foi a que ficou mais abalada ela ficou devendo 300 bilhões de euros não só para o FMI mas também para outros países que estavam na União Europeia e entrou numa grande crise desemprego juros várias coisas subiram tanto que é uma questão assim quando ocorre uma crise num país a moeda desse país desvaloriza começa a valer menos do lado de fora mas o que acontece quando a moeda de um país cai e também ela é a moeda de outros países ao redor você imagina você está de mãos dadas com seu amiguinho você cai você vai puxar seu amiguinho também então o euro começou a desvalorizar por causa da Grécia e dos outros países também mas por causa da Grécia principalmente começou a cair então tanto que a Grécia cogitou trocar a moeda até sair da União Europeia eles iam trocar para a dracma que era a moeda até 2001 e essa moeda ia estar muito desvalorizada tanto que 340 dracmas iam valer 1 euro até alguns dizem que era uma saída melhor aparentemente porque com a moeda desvalorizada só que ela só ia funcionar para um lugar toda essa dinâmica de economia só que o FMI não estava muito afim de largar a Grécia para o mundo e eles junto com o Banco Central Europeu criaram o pacote anticrise no fim de 2011 está errado aqui esse pacote anticrise ele envolveu uma quantia de dinheiro e algumas condições eles iam emprestar o dinheiro para a Grécia não ia ser tudo ia ser uma parcela da dívida para ela pagar as dívidas não só com eles mas com todo mundo que estava devendo e só que eles iam ter que seguir algumas regrinhas tipo aumentar os impostos diminuir os gastos com certas áreas diminuir o orçamento público coisa assim a Grécia pegou dinheiro muitas coisas ela não conseguiu seguir algumas ela seguiu a risca outras não e até agora a Grécia não se recuperou totalmente tanto que alguns até alguns três anos atrás o FMI estava com uma grande dívida com a Grécia e ele era só o quinto maior o maior se não me engano era a Alemanha que estava bem coisada a expectativa também foi uma coisa ruim em 2020 a Grécia esperava ganhar dinheiro com turismo várias coisas sem comércio e a pandemia atrapalhou bem eles estava com perigo de aumentar a dívida porque eles ainda tem ela então é uma situação bem complicada não parar de falar de coisa tão fecha tem a população a Grécia atualmente tem uma população de 11.161.335 pessoas eu acho esse número muito redondinho provavelmente já deve ter mudado tem uma área relativamente pequena o Brasil que é grande de 131.990 km² essa aqui é a bandeirinha da Grécia isso aqui é uma paisagem da Grécia muito bonito quero ir lá um dia o horário deles é ou mais duas horas ou mais três horas dependendo do horário de verão o que dá como o Brasil não tem mais horário de verão dá mais cinco ou mais seis horas que o Brasil e a língua oficial deles é o grego um fato interessante curiosidade né é que o termo gringo vem de grego porque na Espanha ou México existia o termo o termo grego é falar griego ele era utilizado falar grego porque grego é uma língua difícil então sempre que alguém estava falando algo difícil assim ia chamar de griego estava falando difícil daí chama de gringo daí e ficou isso tem vários países o Brasil para mim o Brasil usa muito esse termo e uma coisa que eu precisava falar é sobre o turismo de ilhas porque ele tem muitas ilhas lá no filme Mamma Mia de 2008 que se passa na ilha de Skopelos essa ilha que é a maior ilha do arquipelo de Sporades que tem 24 ilhas sendo 4 delas habitadas cresceu muito o turismo dessa ilha que as ilhas ele é um país pequeno mas tem muitas ilhas ele é muito forte em turismo nessa parte e assim a gente chega ao fim da Grécia agora vamos falar um pouquinho do Egito o Egito aqui ó ele fica na porção nordeste do continente africano bem aqui bem aqui junto subindo ele o povo egípcio teria surgido dos pastores kamitas que eram nômades aproximadamente 6 mil antes de Cristo vários vários povos vários desses grupos nômades se juntaram e formaram clãs famílias assim se juntaram um grupo de pessoas formaram clãs esses clãs se juntaram e formaram os nomos mais ou menos 4 mil antes de Cristo do qual o governante era o nomarca conforme esses nomos começaram para se aglomerar mais e mais e também teve o aumento das colheitas dos recursos e das pessoas eles se fixaram em dois Egitos o reino do alto Egito que seria aqui aqui e o reino do baixo Egito que seria aqui no deságua e do rio Nilo e o alto Egito seria aqui perto mais da nascente dele depois cada parte desse Egito o baixo Egito tinha um rei o alto Egito tinha outro rei veio o primeiro faraó e unificou vamos chegar é bem impreciso mas vamos dizer assim os períodos do Egito tem o pré-dinástico que é antes de existir o faró até quando existiam o rei do alto Egito e o rei do baixo Egito depois veio o dinástico do antigo império que foi de 3500 a 2180 a.C. ele teria começado com o unificador que uniu o baixo com o alto Egito que teria sido Menés ou alguns dizem que foi Nármer ou alguns dizem que foi os dois porque ele era o mesmo e aqui seria uma estátua dele e essa seria a coroa que é a mistura da coroa do baixo com a do alto Egito foi nesse período que teriam sido construídas as primeiras pirâmides de 2700 a 2600 a.C. mais especificamente essas foram construídas as pirâmides de Gizé Kelps Kéfen e Miquerinos no Médio Império foi quando os Ixos que são povos vindos da Ásia eles invadiram e deram uma grande dor de cabeça pelos egípcios e houve a reunificação porque o que eu não comentei no antigo Império bem no final começou a ruir e o poder do faraó não foi o suficiente para comandar o baixo e o alto Império então eles se dividiram de novo aqui no Médio Império eles se reuniram de novo junto com o faraó o poder do faraó depois veio o novo Império onde eles já expulsaram os Ixos só que vieram os Persas e depois ainda a gente tem a Dinastia Pitulomaica que é uma dinastia que é aí que começa a ruir de verdade o Egito Antigo o Império Antigo onde com precisões a Cleópatra teria sido a penúltima ou última faraó e seu filho Ptolomeu 15º com César com Júlio César que ele se chamaria Filopator Filomenor Césarion teria sido realmente o último faraó de todo o Egito porque daí veio o pessoal de Roma que tirou os Macedônicos porque eu não comentei os Persas depois os Persas invadiram vieram os Macedônicos que foram bons ao contrário do que parece porque eles tiraram os Persas e começou a dinastia Ptolomaica só que daí veio Roma que tirou os Macedônicos que como eu já tinha comentado estavam caindo daí depois vieram os Árabes e caiu de vez antes de mais nada gostaria de falar dos mortos porque sobre a sobre as múmias aqui eu coloquei a múmia do filme a múmia de 1999 tá errado não era assim mas tem um traço é pra exemplificar uma coisa a múmia do filme ela revive certo ou nunca esteve morta de verdade mas ela volta à vida essa era mais ou menos a crença dos egípcios eles acreditavam que depois que você morria você ia para um pós-vida que você passava com uma série de desafios incluindo por exemplo a pesagem do coração que você pesava seu coração com a pena da verdade se seu coração fosse mais leve você avançava senão você era se eu não me engano tragado para o nada infinito os egípcios acreditavam que depois de toda essa série de desafios eles voltariam a reencarnar na terra no corpo deles de verdade e para isso o corpo deveria estar em boas condições por isso eles criaram as múmias um processo de preservação do corpo para depois de todo o processo as pessoas poderem voltar para o corpo e continuar a vida deles tanto que os túmulos as pirâmides além de uma forma de ostentação também é uma forma de proteção do corpo e aqui a gente também tem o Anubis que ele seria o deus do deus do embalsamamento foi ele que teria trazido para os egípcios todas as teorias de mumificação é ele quem guia o corpo no pós-vida é ele quem faz todo esse processo mas ele também não é o deus da morte nem da vida após a morte ele é o deus dos mortos e ele também era protetor das pirâmides que a gente vai falar agora antes das pirâmides grandiosas nossa todo mundo gosta a gente tinha as mastabas que elas eram puxadinhas essas coisinhas aqui essas projeções para cima que na verdade eram grandes para baixo que eram tumbas o corpo era enterrado embaixo e essa construção em cima esse homem aqui em hotep pensou mas e se a gente empilhar seis mastabas uma em cima da outra uma de um tamanho uma menor 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 e daí surgiu a pirâmide de joseiro que é essa daqui que foi a primeira pirâmide ela era uma pirâmide de degraus ou escalonada por causa dessa aparência de degraus mesmo é mais irregular mais pontual e ela era também nesse formato para simbolizar a escalada da alma aos céus como mais caso ela tinha 625 por de altura por 125 de largura foi no reinado de de 1613 a 2589 antes de cristo que surgiu a primeira pirâmide de verdade que nós conhecemos hoje em dia que é a lisa ou verdadeira que daí ela já não tinha mais essa necessidade de funcionar em degraus ela era um formato triangular mais puro mas ela também representava uma outra coisa que era a ascensão da alma como se fosse um canalizador esses nefros ele encomendou três pirâmides só ele e seu filho Kufu ou Kelps encomendou a maior e talvez mais importante das pirâmides que é a pirâmide de Kelps que supõe-se que 100 mil pessoas foram necessárias para construir em 20 anos as pirâmides uma coisa que eu gostaria de levantar é que ao contrário do que parece ela não era assim desde o começo antes ela era assim elas eram cobertas com calcário blocos de calcário que dava uma aparência o que as pessoas acreditam os estudiosos porque não tem como ver hoje em dia uma aparência de brilho porque o sol batia nelas e elas brilhavam no calcário então elas eram mais bonitas ainda do que são hoje em dia só que o calcário foi desgastando com o tempo só sobrou elas tanto que algumas tem uns restinhos em cima ainda sobre as pirâmides tem a pirâmide de Kelps tem a pirâmide de Catherine que supõe-se que era para o farol a Catherine que essa foi durante essa que foi construída a esfinge a cênere ela teria o rosto do Catherine mesmo ela seria menor que a de Kelps e depois ainda veio a pirâmide de Michelinus que é de um outro farol essa é a chamada pirâmide torta porque ela é toda torta a base dela é retangular e acredita-se que durante o processo de construção dela ela foi modificada para ser construída mais rápido ela ficou torta porque o Michelinus teria morrido antes do esperado e não deu para deixá-la grandiosa do jeito que queriam e é tanto que uma dúvida se as pirâmides eram realmente para guardar os corpos ou não porque nas três pirâmides não havia nenhum corpo alguns grupos teóricos da conspiração seitas essas coisas acreditam que eram por exemplo alienígenas naves ou que eram locais para cultos para iniciação de grupos tá falando das dúvidas das pessoas como elas foram construídas as pedras foram tiradas de pedreiras é fácil perto de muitas pirâmides tinham pedreiras de onde foram tiradas os blocos outros materiais ou as próprias pedras como foram levadas nos casos em que elas eram longe canais pelo nilo ou estradas também um fato interessante que no Egito surgiram as primeiras estradas e como levaram isso é uma coisa inacreditável areia úmida nessa imagem aqui encontrada mostram 172 trabalhadores sim trabalhadores porque é uma outra imprecisão não foram escravos que trabalharam nas pirâmides foram homens pessoas de baixa renda que recebiam salário e algumas até eram enterradas sepultadas em algumas das pirâmides em locais mais de menor valor mas ainda assim eram pirâmides então eles eram trabalhadores não escravos essa representação aqui temos 172 trabalhadores arrastando essa estátua aqui que ela deveria ter 12 metros eu acho e um ponto muito interessante é que essa pessoinha aqui está jogando água cientistas refizeram esses processos e descobriram que se você jogar água na areia dependendo da proporção certa você consegue deixar muito mais fácil deslizar sobre ela mas também não muito porque senão ela fica ensopada e também o Dennis Allen Stocks ele calculou que oito trabalhadores utilizando método de treinó essas coisas oito trabalhadores seriam o suficiente para levar duas toneladas e meia de material o que já refuta aquela que muitas pessoas precisariam para pouca coisa coisa Diodoro Ciclo um estudioso bem antigo ele teoriza que eram utilizadas rampas para levantar os blocos até em cima porque construiu a base construiu 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 uma hora vai ficar difícil de subir ele teoriza que eram rampas feitas de própria areia ninguém tem certeza como eram as rampas se elas iam retas se elas faziam zigue-zague mas isso é um problema menor perante descobrir que eram rampas já é alguma coisa aproximadamente 80 pirâmides sobreviveram ao mundo moderno e chamamos de necrópole um conjunto de pirâmides e tumbas e locais assim onde eram enterradas as pessoas Heródoto de 484 a 425 a.C. ele chegou a dizer porque ele foi para Egito e falou com os egípcios a área de cada face triangular é igual a área de um quadrado cujo lado é a altura da pirâmide resumidamente ele falou sobre as pirâmides áureas que das três de Gizé só a Kelpes é áurea nessa proporção aqui apenas ela a de Catherine não segue e a de Mycherinos muito menos porque a base é retangular mas é um fato interessante porque muitas pirâmides possuem a proporção áurea que é aquele número de ouro chamado que é uma proporção uma constante de algébrita matemática que estaria presente em várias construções através da história que é a construção e também cinema fotografia é a construção que permite a beleza ela dá o belo às coisas ela deixa mais bonito vamos falar sobre a pedra de roseta é a pedra de roseta foi uma plaqueta uma placa uma pedra achada por pelo oficial Butcher que era francês perto da cidade de roseta pedra de roseta em agosto de 1799 era uma placa bilíngue ou trilingue porque ela possui o grego antigo e o demótico e os hierógrafos o demótico ainda era um certo de egípcio só que era uma variação mais grega mas ainda não era grego mas era mais próximo dos hierógrafos mas também não eram hierógrafos essa pedra por que ela foi importante? primeiro que poderiam achar ela e nem tentar traduzir mas ela foi importante porque muitos materiais também foram achados com inscrições em hierógrafos e ninguém fazia minimidade como elas eram do que estava escrito ali então foi uma coisa que instigou eles nossa nós temos uma oportunidade de saber o que está escrito precisamos saber o que está escrito então muitas pessoas foram atrás para tentar traduzir alguns que tentou foi o Thomas Young que ele pode ser muito conhecido também pelo experimento da dupla fenda aquele que mostra a dualidade onda partícula da luz mas quem conseguiu mesmo foi Jean-François Champollion ele ele que foi um sério grande processo de utilizando a separação silábica das das letras do grego porque o grego já era conhecido eles separaram traduziram para o copta que é uma variação do egípcio mas com mais grego o que é mais entendível mais inteligível que o pessoal já conhecia e uma série de correspondências nomes conhecidos eles conseguiram realizar a tradução com uma série de outras placas e o que sabemos hoje dos hierógrafos é graças à pedra de Rosel e aqui que apareceu prematuramente o Tutankham assim ele é muito famoso muitas coisas mas do ponto de vista histórico ele é bem irrelevante entre aspas porque muitas as referências a ele sumiram no tempo então por que ele é tão famoso ele não reinou muito qual é famoso por que riquezas tanto em material e em informação em material ajudou bastante mas em informação também porque a tumba dele estava intacta entre aspas porque ela também não foi roubada acredita-se que tentaram roubar a tumba dele abrindo porque as portas tinham um lacre tentaram roubar só que os guardas pegaram os ladrões e substituíram os lacres por isso que quando os historiadores chegaram lá o lacre não era original mas também lá dentro estava tudo intocado porque eles não chegaram mexendo as coisas dentro essa tumba foi encontrada no Vale dos Reis que se encontra no Alto Egito em 4 de novembro de 1922 por basicamente por Howard Carter que ele que empregou toda empreitada para encontrar alguma coisa o Tutankham é apelidado de Tut chamada de faraó de ouro vamos entender um pouco mais a frente e ele foi responsável também pelo estereótipo da aparência dos reis por causa da máscara dele da máscara de ouro muito bonita dele porque o Tut ele era ele trouxe uma riqueza de informação porque como muitas coisas estavam lá tem muitas amostras de como era o passado egípcio de inscrições e ferramentas várias coisas que não foram achadas não tinham sido achadas antes porque tinham sido saqueadas tem até uma frase que é quando eu acho que o Howard Carter ele abriu um buraco na parede e a equipe perguntou você está vendo alguma coisa e ele falou vejo coisas maravilhosas nem para ficar na história tem toda uma lenda da maldição de Tutankhamon porque assim ocorreram várias coisas ruins antes e depois da abertura nas escadarias quando eles estavam descendo porque ela era uma tumba para baixo eles estavam descendo as escadarias uma cobra comeu o canário do Carter o Howard Carter que achou já começou a ir parecendo que era uma premonição em 5 de abril de 1923 no ano seguinte da achada Lord Carnarvon que era o quinto conde ou Lord Carnarvon que era George Edward Stanhope Monner que não é realmente um o nome dele não é Lord Carnarvon é porque a família dele era dona da propriedade de Carnarvon ele virou Lord Carnarvon ele que ele que gerou o dinheiro ele que deu todo o sustento para a empeitada de procurar alguma coisa e acharam a toma do Tancano ele morreu por um mosquito que estava infectado com irisipela em um hotel no Cairo dizem as autoridades que as 1 em 55 que foi o horário da morte dele houve um apagão do nada e nesse mesmo exato momento em Londres a cadela dele teve um infarto fulminante e logicamente morreu porque é fulminante outra coisa a irmã e a mulher de Carnarvon morreu casos misteriosos Arthur Macy que era também estava na equipe e ele morreu também no mesmo hotel que o Carnarvon morreu Joel Wolfe que tirou as fotos da primeira parte e Richard Battle que era o secretário de Carter morreram também aproximadamente nos 6 anos seguidos da abertura da tumba de 30 35 pessoas morreram o que levanta muitas dúvidas muitas pessoas acreditam que é uma maldição e dizem que nas paredes existia uma inscrição dizendo que quem profanasse ia receber uma maldição alguns outros já dizem que existe a possibilidade que os egípcios na hora de fechar a tumba eles inocularam alguma toxina que apenas eles conheciam ou algum fungo muito maligno que para quando aberto ou se algum ladrão entrasse morresse e não conseguisse profanar alguns chegam a dizer que na verdade os egípcios dominavam a energia atômica e que o que matou as pessoas foi radiação e tinha algum pedaço de plutônio lá dentro o que é o que não é a gente até hoje não sabe é que o que levanta muita suspeita é porque muitas das doenças alguns que doeram de doenças são doenças incuráveis doeram ou de acidentes improváveis alguns morreram até de suicídios e de doenças que não tinham cura na época muito o caso aqui a máscara do Tutankham a tumba dele e uma foto do quando lá no começo quando eles retiraram acharam ela Tutankham ele foi um faraó dos nove aos dezoito anos ele viveu aproximadamente de 1383 a 1324 antes de Cristo ele era a irmã dele foi Ankesenamon os dois se casaram quando ele tinha nove e ela tinha onze sim, irmão e ele promoveu a volta do politeísmo porque o nome dele original era Tutankham e o pai dele era Akenatom que antes de ser chamado Akenatom era Amenófis porém ele trocou para Akenatom para homenagear o deus Atom porque antes os egípcios eram politeístas porém no reinado de Akenatom ele tentou causar um monoteísmo convergindo todos os deuses apenas para Atom e isso causou um grande problema porque revoltas populares os sacerdotes não gostavam disso dizem que até o Akenatom fez isso para impedir o poder dos sacerdotes tanto que depois ele foi chamado de faraó a herege depois disso o Tutankatom trocou o nome dele para Tutankam que é em homenagem a Amon que é um deus do grupo dos politeístas ele teria morrido aos 19 ou de assassinato alguns dizem porque tinha um problema no crânio dele foi encontrado uma fratura um buraco ou até uma doença na verdade porque dizem que na perna dele tinha foi encontrada necrose e é uma doença que causava falência e também ficou muito doente e morreu mas de qualquer forma ele morreu prematuramente e o faraó não o seguinte mas o que veio depois apagou o nome dele da história porque ele trocou todos os feitos que o Tutankam fez pelo nome dele ele mandou reescrever colocar o nome dele no lugar do Tutankam por isso ele é teoricamente irrelevante ele também não viveu muito tempo mas ele trouxe uma grande contribuição por causa dos achados de todas as coisas que eles tinham por exemplo essa máscara aqui de ouro ela embasou o conceito de egípcios ela influenciou a moda quando foi descoberta influenciou a moda ao estilo egípcio no mundo uma curiosidade é existiam coisas alienígenas com os artefatos de Tutankam o primeiro Daga que foi comprovadamente feita com ferro alienígena e acredita-se que foi feita com material de um meteoro de ferro que caiu e foi feita que eles provavelmente acreditaram que era um material sagrado vindo dos céus e isso bate a queda de um meteoro bate com relatos de uma pedra caindo do céu e esse colar que é um colar aparentemente normal mas ele é feito de sílica ou vidro esse cristal esse besouro o que é estranho porque ali na região não existia sílica naturalmente apenas muito longe logo acreditam que isso aqui na verdade foi resultado ou da colisão de um meteoro com atmosfera que ele consegue gerar esses cristais ou da colisão do meteoro com a areia que esquenta e produz a alta pressão produz essa pedra só a título de curiosidade que teria coisas alienígenas com um príncipe faraó do Egito e isso aqui por causa do faraó de ouro que eu tinha citado antes o Psycenes primeiro ele foi encontrado por Pierre Montet na cidade de Tânis em 1940 e foi chamado de farol de prata porque a tumba dele não a máscara a máscara dele era de ouro mas a tumba que revestia que estava na qual ele estava guardado era uma tumba feita de prata então tem todo um jogo de comparação entre ele e o Tutankhamo chamam o Tutankhamo de farol de ouro e ele de outro Tutankhamo ou o farol de prata porque ainda assim as ele foi menos relevante que o Tutankhamo por isso ele foi um ouro e também a questão de riqueza ele era um pouco menos e teve menos relevância porque ele foi encontrado durante a Segunda Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial o pessoal não estava realmente muito querendo saber de achar múmias apesar de ser algo muito importante e tinha muitas muitas riquezas e tinha uma máscara de ouro um pouquinho de prata e é uma coisa interessante porque ao contrário do que é pra gente na época no Egito a prata era mais importante do que o ouro porque o ouro podia ser encontrado no Egito em Minas a prata não só tinha que ser achada no Oriente tinha que ser trazida por isso é um sinal muito de ostentação que o pessoal ficou assustado porém apesar de todas essas coisas boas o túmulo dele foi achado no Baixo Egito que é uma zona mais úmida mais pantanosa e isso é ruim para conservação dos objetos por exemplo madeira e outros objetos do estilo não sobreviveram ou se sobreviveram ficaram muito deteriorados o corpo mesmo dele só foi encontrado alguns pedaços ele não sobreviveu o que sobreviveu foi metal ou partes mais duráveis então por isso também ele perde para o Tutankhamu porque ao contrário o Tutankhamu foi no Alto Egito lá o solo é muito arenoso então não acontecia de ter infiltração de água umidade então não acontecia essas coisas ele o Psucenes Psucenes primeiro ele teria reinado no terceiro período intermediário aí teria tido um governo ligeiramente largo porque reinou de 41 a 46 ou alguns dizem até 51 anos em um período de instabilidade política o que é realmente surpreendente o terceiro período intermediário era considerado um período de instabilidade e ele durou muito tempo durou até a morte tanto que o corpo dele era bem velho quando foi encontrado e aqui a máscara dele de prata da tumba e um item dele feito de ouro e lápis azul se não me engano uma coisa que instiga muita gente aqueles obeliscos egípcios como eram construídos como aqui é uma teoria aqui isso ajudou o obelisco no acabado de Aswan acredita-se que ele era um obelisco encomendado pelo faraó Hats Hats Hepsut que reinou de que viveu de 1508 a 1458 a.C. e era um obelisco que era para ser irmão do obelisco laterano ou obelisco de latrão em Karnak no templo de um dos deuses lá esse obelisco aliás o obelisco laterano de latrão foi levado e hoje em dia está em outra cidade ele é uma se não me engano o maior obelisco ainda existem ele foi encontrado esse obelisco aqui as margens do rio Nilo sul do Egito cidade de Aswan por isso obelisco inacabado de Aswan por que o nome dele obelisco inacabado porque ele é um obelisco inacabado ele é um obelisco que no projeto deveria ter 42 metros de altura mais de mil toneladas feito de granito esculpido direto da rocha ou seja ele não seria um pedaço de rocha tirado e esculpido ele seria no chão cavado isso estava acontecendo normalmente cavaram um lado um lado outro lado três lados no total porém os trabalhadores notaram uma rachadura e não era viável continuar com esse obelisco e aí ele ficou assim inacabado o quarto lado dele ficou grudado no chão ainda e não se tem notícia então aparentemente nenhum outro foi feito para substituir ele é importante apesar de ser uma coisa teoricamente descartada porque ele mostra como eram os processos e os mecanismos que os trabalhadores egípcios utilizavam naquela época para fazer as escavações porque nele foram encontradas marcas de ferramentas isso mostra o que dava para entender o que era utilizado e também o método como era utilizado escavação como era transportado entre outras coisas a cidade de Aswan também é muito importante porque ela foi fonte de granito xisto e alabasso e obelisco para o mundo todo tanto que existe um obelisco egípcio no central parque que se chama agulha de Cleópatra que é veio do Egito isso foi uma grande contribuição espalhou pelo mundo tanto tem obeliscos em vários países e esse aqui o mais triste eu acho são os papiros de Oxirrinco são papiros encontrados no lixo são papiros que foram encontrados em uma lixeira perto de um sítio arqueológico e que tinham informações grandiosas não só papiros eles também tinham alguns pergaminhos de vitela que são pergaminhos feitos com a pele de animais e um papel também escritos em grego em latim e árabe eles são chamados de peoxi ou poxi tem vários várias coisas tem pergaminhos gregos falando sobre coisas diversas tem sobre peças trechos de livros alguns manuscritos teológicos que teriam alguns trechos da bíblia atual lá mas na versão antiga mas pra mim o que eu gostaria de linkar foram achados trechos do livro Os Elementos de Euclides no lixo esses são os trechos mais antigos e completos mais originais que temos os elementos eles também ainda não são os originais eles são são cópias encomendadas porém ainda são mais velhos e mais fiéis do que o que temos hoje em dia eles não fizeram só isso eles fizeram mais outras coisas eles desenvolveram as estradas afaustadas principalmente para transporte de itens para construção das pirâmides eles desenvolveram a ortopedia os primeiros a utilizar porque eles foram os primeiros a utilizar algo que corrigisse algum membro foi uma tala para segurar um braço quebrado eles são precursores da cosmética divide o delineador eles desenvolveram o calendário solar eles desenvolveram mais ou menos porque foi evoluindo isso aí é uma parte bem confusa os preservativos que eram feitos de ou papiro ou materiais da região da história é bem incômoda até e desenvolveram o papel não é papel papiro que seria uma forma rudimentar de papel porque ele seria feito da planta de papiro que ele seria cortado trançado ressecado esmagado e feito papel que também foi muito importante para a transmissão de conhecimento atualmente essa é o mapinha que fica aqui na África esse aqui para ser mais específico aqui é o Cairo ele utiliza como moeda Libre Egípcia e em 12 do 3 uma Libre Egípcia estava valendo 0,35 centavos de real a população dele do país é de 100 milhões de pessoas tem uma área de 1 milhão e 10 mil quilômetros quadrados aqui uma foto do Cairo e uma foto da bandeira simples até a bandeira o horário segundo meridiano de Greenwich é de mais 2 ou seja mais 5 horas que o Brasil lembrando mais uma vez que já falei lá no começo o Brasil é menos 3 o que dá mais 5 5 horas em relação ao Brasil a língua oficial é o árabe egípcio antes de ser o árabe egípcio era o copta que era uma também já citei antes era uma variação do egípcio só que por causa do grego que veio junto com os macedônicos que colonizaram também junto com os romanos atualmente ele é mais utilizado o copta como uma língua litúrgica e além de ser uma língua litúrgica o copta também é um grupo de pessoas que é uma religião que tem várias particularidades não acredita na dupla natureza de Jesus e sim que a natureza divina e humana é uma natureza só mas eles são basicamente residentes do Egito e sofrem até bastante perseguição de outros grupos religiosos e assim terminamos o Egito e assim também terminamos o trabalho comum todo falar um pouco das que temos as referências nas fontes das imagens tem algumas imagens eu tentei referenciar todas minhas desculpas a quem não foi referenciado da mesma forma eu fiz a bibliografia completinho de todos os sites que eu peguei todos os artigos tudo e assim nós terminamos se alguém tiver alguma dúvida se alguém tiver alguma crítica alguma sugestão pode tentar entrar em contato comigo isso aí vocês vão querer também mas foi isso eu espero que eu tenha conseguido trazer algum conhecimento espero que se não trouxe nada novo que eu consegui refrescar alguma coisa ou pelo menos eu ajudei a passar o tempo nessas duas horas espero que eu não tenha sido muito confuso eu tenha conseguido me expressar e é isso até a próxima até o próximo trabalho quem sabe eu tenha a chance de fazer algum trabalho sobre mitologia que é algo que eu amo estou ansioso para ver os outros trabalhos talvez não sei se a gente vai conseguir ver e é isso até a próxima fiquem bem